Quem quer rir? Camaro Fernandes! O Comendador, hein? Sucesso, papai! Anota aí, brasileiro! Ai, que vontade de ir pro cavalé Ai, que vontade de ir pro cavalé Eu tenho que dar um jeito de se meter o pé Não aguento mais essa sufocação Essa mulher só me estressa Não, eu tenho que dar um perdido, cara Eu tenho que me divertir hoje, cara Não vai dar ruim, não vou se tomar Já sei Vou ligar pros meus amigos e marcar uma pelada Uma pelada Já tô te avisando que eu vou demorar Que hoje tem torneio e não tem hora pra acabar Ô, mulher, tu é muito chata Só pensa em sacanagem Só vou ali me divertir com as amizades Ô, estresse Ai, vontade De que, de que, de que vai? Ai, que vontade de ir pro cavalé Ai, que vontade de ir pro cavalé Ai Tô cansado dessa vida Chega de mentira Eu vou estourar o balde e assumir minha putaria Eu sou sujeito homem e vou pagar pensão Mas pra você, mulher, não volto não Sucesso, papai É hit Ai, que vontade de ir pro cavalé Ai, que vontade de ir pro cavalé Eu tenho que dar um jeito de ir pro cavalé Mas só vou ali Só vou ali me divertir com as amizades Ai, que vontade de ir pro cavalé Ai, que vontade de ir pro cavalé Tô cansado dessa vida Tô cansado dessa vida Tô cansado dessa vida Chega de mentira Eu vou chutar o balde e assumir minha putaria Eu sou sujeito homem e vou pagar pensão Mas pra você, mulher, não volto não Duvido que eu vou voltar, hein Sou sujeito homem e vou pagar pensão Ai, que vontade de ir pro cavalé Sess